Action bóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó! Piranha! 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 Você está no baile do Iraque! Sente só a bancada.. Começa a partir direita! Seqüência Z do tambor Come to your feeling, I'm sliding First things first, let me get that intro We on a long road, the cell is touching Do something in love, you wanna tell me nothing Let me get this clip, cause I had no idea Come to the best of both, come to the best of both Let's be loved, let's be loved, let's be loved Come to the best of both, let's be loved Come to the best of both, let's be loved Come to the best of both, let's be loved Come to the best of both, let's be loved Para no ponto de posição, de quadro embinando esse rabetão Vou passarrando na tua buceta, na onda embrasado fumando balão Para no ponto de posição, de quadro embinando esse rabetão Vou passarrando na tua buceta, na onda embrasado fumando balão Vai se preparar, vai se preparar Fica à vontade, fica à vontade, vem aqui ver, vem aqui ver! Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Com todas a guarde bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proiguida, novinha, tá louca? Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Fica à liga, queda pois a mig da boca Intimado, íntimado, 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 ínti, íntima-o Intimado, íntimado, íntimado, íntimado Toma-te-te-te-p包 Toma-te? Toma-te-te-má-t-te-a Toma-te-má-t-te-ma-t-e Toma-te-má-t Pode comer, pois vai comer Pô זה heard de quartão aí vai, sensualiza, empina tudo, é 20 minutinhos só tá, vai, 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 vamos nessa mulher! Toma, 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 pardeira, pardeira, pardeira! Eu vou jogar na xerequinha, ia, 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 vou chumar da tua pica, ia, 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 vai passar, passar, lumbi, ia, 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 eu tô ficando molhadinha, ia, 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 eu vou jogar na xerequinha, ia, 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 vou chumar da tua pica, ia, 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 vai passar, vai passar, lumbi, ia, 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 eu tô ficando molhadinha, ia, 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 ia! Vamos nessa música, vamos nessa música, vamos nessa música! é que eu separo o baseadinho pra nas dois-oche, o lança já tá pra chegar, composta as piranha e as animal da Dottos Bjerkozzy para as foto pra tu tirar, É que eu separo um baseadinho pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Vou com as piranha e as marcas da tua espécie Várias voto pra tu tirar Então vem, com a xereca pro trem E assim eu passo mal Tu vai gozar, o santo do parafá Então vem, com a xereca pro trem E assim eu passo mal Tu vai gozar, o santo do parafá Então vem, com a xereca pro trem E assim eu passo mal Tu vai gozar, o santo do parafá Uneseb, posição de ataque Momento de afrontar inimiga, agora vai Ela é demorciada, muito demorciada Quando vem o Iraque ela vai jogar na cara, vai Voz xingi não vai mais te chamar VN da glória Voz xingi vai te chamar o brabo Tô brabo do Youtube Tô brabo do Youtube HG, 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 hg Hg, hg, hg Ogilto com você Somando aí igual terremoto Pode ataxão tá tremendo Hg, 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 hg Ogilto com você Somando aí igual terremoto Pode ataxão tá tremendo Tô batalha E tata, rora, rora de árvore, rora de árabe. Bipota, 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 bipota 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 Bipota, bipota Bipota, bipota Bipota, bipota Bipota, bipota Bipota, bipota Bipota Bip O NEVU que come você, XICLAUDINH que come você O GORDÃO que come você, vai socar na tua boceta é até o dia amanhecer Vai socar na tua boceta O DEIVÃO que come você, o LINDIH que come você É O TEUS que come você, o SAMU que come você Vai socar na tua boceta até o dia amanhecer Vai socar na tua buceta até o dia amanhecer GG que come você O Nevo que come você Chiclaudinho que come você O Gordão que come você Vai socar na tolbuceta até o dia amanhecer Vai socar na tolbuceta até o dia amanhecer O Neivão que come você O Lindinho que come você É o Deus que come você O Samu que come você Vai socar na tolbuceta até o dia amanhecer Vai socar na tolbuceta até o dia amanhecer Ela vem pro baile aqui do 7 pra dar buceta Pro desenvolvimento que só tem putão treinado Só moleque sinistro Vai sentando pra bandido Vai sentando na ponta do bico Vai sentando na ponta do bico Vai sentando na ponta do bico MC Marciano, tamo junto, essa aqui é lançamento, vamo dançar, vamo dançar Eu tava querendo te ver, já na intenção de você Brita perfeita naquela noite mágica só deu eu e você Fala nada pra ninguém, junto vamo mais além Adoro gastar contigo, que nem eu gasto com meus bolinhos Então tu tira essa roupa, sei que tá ficando louca Apertada brava, a gente se amando, pode doar a metidora Desce olhando pro pai, cê cara fica em contraio No talentinho, no talentinho, no talentinho tu vai Desce olhando pro pai, cê cara fica em contraio No talentinho, no talentinho, no talentinho tu vai Desce olhando pro pai, cê cara fica em contraio No talentinho, no talentinho, no talentinho tu velho Eu tava querendo te ver, já na intenção de você Brita perfeita naquela noite mágica só deu eu e você Fala nada pra ninguém, junto vamo mais além Adoro gastar contigo, que nem eu gasto com meus bolinhos Então tu tira essa roupa, sei que tá ficando louca Apertada brava, a gente se amando, pode doar a metidora Desce olhando pro pai, cê cara fica em contraio Lota netinho, lota netinho, lota netinho, lota netinho Lota netinho, lota netinho, lota netinho, lota netinho Tem, 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 tem o Conjudão, você é de sete o currão O bonde na galinha, gente, nunca tá sozinho, vai virar, tá capaz Tem, 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 tem o Conjudão, você é de sete o currão O bonde na galinha, gente, nunca tá sozinho, vai virar, tá capaz O bonde é mau, bonde é pireia do curral, bonde é pireia do curral E ela senha na minha frente, ninguém já me locais Bona por 1077, banda por 1077, banda por 1077 E ela desce até o chão, mas se bom um trem Bona pireia da vintem, banda pireia da vintem A de bala, de bala, ficou batando, então vem Bambu, Bambu, Bambu A novinha do 7-7, a rainha do boquete, vem, faz o chupiquete, boca louca, puta que pariu Ela vem pro Iraque, ela usa a lança, bolinha e beca, tô se envolvendo Vem pro Iraque, ela usa a lança, bolinha e beca, tô se envolvendo Vai sentando gostosinho, no bequim do sombento Vai sentando gostosinho, no bequim do sombento Vai sentando gostosinho, calma aí, tu tá no Iraque, solta Vai sentando gostosinho, no bequim do sombento 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 Parça pano, postozinho no bequinho Vem que vem mulher, vem que vem Bardeira, bardeira Na velha que vai lá, calça lança Baleia e black tá se envolvendo Vem lá, calça lança Baleia e black tá se envolvendo E é isso! É de HG papai, esquece Muito louco-chap, arredor-furem Vem pensa do bui Thomas Vem mulher sair, vem sair Vem mulher Vai ter que ter pensado em puitona Vai ter que ter pensado em puitona Prepara, 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 prepara Esse é o novo aquecimento que o novo vai te ensinar Esse é o novo aquecimento que o novo vai te ensinar Peitinho, peitinho, bunda, peitinho, peitinho, bunda Peitinho, 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 peitinho Peguei mulher, joga o peitinho, joga o pompuadão O dois tem ficam se matando agora, drogada Peguei, peitinho, 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 peitinho Ela, 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 ela vê assim Se querendo com certeza, que precisa Me jogou pra mim, que sou do corre com certeza Malvadiza, eu não dado balão, na onda do beco, formou putaria Apenas 30 segundos eu ponho até na mente dessa bandida Safada essa filha da puta, sentando por cima de e-mail Cenas de filme, pornô, quase que ela acabou com o pretinho Ela, 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 ela Se querendo com certeza, que precisa Me jogou pra mim, que sou do corre com certeza Malvadiza, eu não dado balão, na onda do beco, formou putaria O者 não dá balão, na onda do beco, formou putaria Car DNAM Aquelas gostam que empurrar, que elas gostam que machucar São melena que tipo de p… E não a partir para Houve bem duas urubá, estou comendo variás bu chat Não quero sofrer de amor Não deixa de rondar Negócio tu é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é não esplanar Ai meu fi vai me derramar Isso é muito motivo To comendo maios bonder Não quer sofrer, de amor Então deixa maiondar, de quanto o erentim Negõe no anglo tratáыеny no aná O tarde que eu regattaro Peixe um pouquinho renta Preixe um foguinho pra mrugir rr Peixe um pouquinho renta Deixe um foguinho pra mrugir Pschodd Fica de quarta e joga 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 Tome, 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 tome